Muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal aqui na ACN. No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para você perder o medo, perder a vergonha e começar a gravar vídeos, fazer lives, reels, story, qualquer coisa que você precise aparecer falando, gravando vídeos para se conectar mais com as pessoas que te seguem, que te acompanham nas redes sociais. E se você, por acaso, já não tem mais medo, não tem mais vergonha e grava vídeos, pode ser que também tenha algumas dicas aqui que vai fazer sentido para você. Primeira coisa para você colocar em prática, para você perder esse medo, é gravar. Tami, mas eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo? Grave o primeiro vídeo, grave um story de 15 segundos que você vai ver que não vai tirar a pedaço, não vai acontecer nada com você e vai dar tudo certo no fim das contas. Então, faça esse primeiro teste. Teve um dia desses que, com uma aluna na mentoria, no Voa Nutri, ela falou, nossa, Tami, eu não consigo desbloquear e gravar meu primeiro story e tal. E ela ficava muito mal com isso, porque ela via que ela, às vezes, fazia até uma agenda editorial, escrevia o que ia fazer e chegava na hora e ela não gravava. Aí, o que eu fiz com ela? Eu falei, pega o seu telefone e me fala uma coisa que você gostaria de falar. Aí, ela falou, então, pega o seu story agora e fala isso que você falou para mim. Aí, ela deu aquela travada e falou, sério? Falei, sério. Aí, ela pegou, gravou, eu falei, agora posta. Ela, para postar? Eu falei, é, para postar. Aí, ela foi e postou. E aí, eu perguntei, como foi para você? Como você está se sentindo? Ela, bem. Falei, então, pronto. É assim. E aí, depois, ela foi fazendo outros e foi fazendo outros e qual foi o feedback? Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Então, geralmente, a gente tem medo daquilo que a gente ainda não fez. Medo do desconhecido. A vergonha é do quê? É de falar uma coisa errada, é do que os outros vão dizer, é da sua imagem, na tela. É do quê, exatamente, especificamente. Então, tente vencer essa barreira dia a dia, para você conseguir gravar. Então, faça pelo menos três vídeos, esse primeiro story. Faça três stories e salve. E aí, o que ficou melhor dos três, você posta. Posta e sai correndo. Não fica assistindo. Isso foi uma coisa que eu usei para mim por muito tempo e me ajudou muito. Eu gravava, postava e saia correndo. Não ficava ali esperando para ver o que ia acontecer, no fim das contas, com aquele vídeo. Como ia ser, me assistindo, principalmente. Porque, às vezes, é um pouco estranho até a gente se acostumar com a gente nos vídeos. Até a gente conseguir agir com naturalidade, ser a gente mesmo. Porque a gente fica um pouco engessada, falando mais ou menos igual um robô. Que era assim que aconteceu comigo. E eu vejo muitos alunos também. Até conseguirem entender essa identidade. Trazer essa identidade, essa autenticidade para os vídeos. Tem realmente um tempo de maturação. Que é a experiência, que é a prática que vai trazer. Com o passar do tempo. Com o passar das semanas. Com o passar dos meses. Você dominar o assunto que você quer falar também nos vídeos muda tudo. Vai fazer com que você se sinta mais seguro e não tenha tanto vergonha. Então, quer falar de um assunto que, às vezes, para você é muito complexo? Que, às vezes, tem palavras difíceis? Traduz isso para um linguajar fácil e simples que a sua avó entenderia. Essa é a meta. É você ter um conteúdo. Produzir um conteúdo. Se comunicar de uma forma simples que qualquer pessoa entende. Por quê? Você está produzindo conteúdo para leigos. E não para profissionais da área da saúde. Para você usar linguagem técnica e palavras difíceis. Que, às vezes, pode trazer confusão. E você acabar esquecendo. Enquanto você está ali gravando o seu vídeo. E falando errado. E gaguejando. E não tem problema. Se eu estou gravando um vídeo e eu falei uma palavra errada. Eu posso muito bem corrigir. Opa! Não é essa palavra não. É essa outra palavra aqui. E está tudo bem. Desde que eu aja com muita naturalidade. Por quê? Você não está gravando um jornal. Não está apresentando um jornal ao vivo. Você não é apresentadora. De um programa de TV. Você não é atriz de um filme ou de uma novela. Que precisa encarnar naquele personagem. E não vai errar. E vai agir com aquela naturalidade. Você é você. E está tudo bem você falar uma palavra errada. Está tudo bem você, às vezes, falar de uma forma que você não gostaria naquele vídeo. Até você conseguir fazer com mais naturalidade. Então faça. Faça com vergonha mesmo. Faça com medo mesmo. Porque alguém você vai conseguir ajudar. Com esse conteúdo. Porque se você é nutre. Se você sabe um monte. Se você estuda um monte. É você aqui assistindo mais um vídeo. Para ser uma profissional melhor. Para conseguir se conectar mais com as pessoas. Para ajudar mais as pessoas. O porquê você vai privar as pessoas da informação do seu conhecimento. Você não deve fazer isso. É um desserviço você não levar o que você sabe para os outros. Para a comunidade. Para as pessoas que podem se beneficiar do seu conhecimento. Então não pense que é tudo muito óbvio. O que é óbvio para você. Não é óbvio para quem vai te assistir. Para o seu possível cliente. Então traz aquela dica que é óbvia. Mas que vai ajudar alguém. Traz aquela dica que não é tão óbvia. Despertando a pessoa. Para que ela precisa saber aquilo também. Colocar isso em prática na vida dela também. Para ela ter mais resultados. Se você transpira muito. Enquanto fica nervosa. Aumenta o batimento cardíaco. É uma reação química realmente que acontece. Use preto. Escolhi gravar esse vídeo de preto. Para você lembrar de usar preto. Porque hoje eu não fico mais nervosa. Eu não transpiro. Fica sequinho. Mas se você usa uma roupa colorida. E você transpira enquanto grava o seu vídeo. Vai fazer aquela pizza aqui embaixo. Então use preto. Que se você transpirar não vai aparecer. Se você sube o bigodinho assim. Ou a testa. Passe bastante pó para ficar sequinho. Para você se sentir mais confortável. E a principal dica é grave sentada. Até você conseguir ter uma postura melhor. Conseguir gesticular melhor na hora de gravar seus vídeos. Porque quando você está sentada. Pelo menos você não vai ficar gangorrando. Passinho para frente. Passinho para trás. Tipo fazendo o neném dormir. Que é o que eu vejo muito. Algumas pessoas fazendo. Porque esse nervosismo. Essa vergonha. Acaba passando ali. Para o seu comportamento corporal. Para a sua linguagem corporal. Então sentada. Às vezes você vai ficar mais tranquilo. Você pode pôr os braços na mesa. Como eu estou apoiando aqui em alguns momentos. Na cadeira. Mas não cruze os braços também. Isso é importante. E aí depois você vai desenvolvendo mais. A sua linguagem corporal. Através dos gestos. Da fala. Da entonação da fala. E de várias outras coisas. Que você pode ir aprimorando. Ao longo dos vídeos. Mas o primeiro. Grave do jeito que der. Grave do jeito que você tiver. Grave e poste. Poste. Sempre pensando em. Ser um conteúdo de valor. Ser algo. Não precisa ser algo extraordinário. Que ninguém falou ainda. Não é isso. É um conteúdo de valor. Um conteúdo de valor é. Isso aqui vai ajudar alguém. Essa informação vai ajudar alguém. E. Tentar entender. Que o que é óbvio. Para você. Não é óbvio para os outros. Então você tem sim. Muito conteúdo. Para poder produzir. E para ajudar muita gente. Com o que você sabe. Deixe seu comentário aqui. Se esse vídeo te ajudou. E envia ele para várias outras nutres. Para que elas possam se beneficiar. E perder a vergonha também. Vamos todo mundo ficar sem vergonha. E está tudo certo. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.